Eu estou querendo dedicar o beijão, muito obrigado. Pode mudar, pode esquecer, como eu só ouvi, você pode chorar. Essa dor vai me levar, me mudar. Sobre o mundo e a origem, sob a rua que parece acertar. Mas eu não consigo entender, assim não vai mudar. Eu estou querendo dedicar o beijão, muito obrigado. As bolhas já caíram, e ainda não conheci o achar que é. Que vai me conhecer, que sabe que é poder. Chega você pra mim, me fingir é ver, só deixar pra mim. Nada que eu quiser, vai poder te afetar. Se você puder, pode esquecer, Vai ser feliz Pois você sabe muito bem Que eu preciso não vai dar bem Boa desculpa